Oi, tudo bem com vocês? Quanto tempo... Apareci de novo. Como é que vocês se comportaram, hein? Tô de olho em vocês, tô de olho em todo mundo. Tem uma câmera que eu visualizo todo mundo. Então, gente, demorei, né, dessa vez. Tava em provas de faculdade, então não rolava, né? Eu vim gravar. Mas esqueci de vocês, não. Eu tô num ângulo diferente porque eu mudei algumas coisas aqui e agora vai ficar bem melhor pra mim gravar, tá? Então... Vamos lá, né? Hoje eu vou começar uma série que todas as blogueiras estão fazendo, que é a série de maquiagens pra final de ano, formatura, Natal, Ano Novo. Eu vou fazer também, mas eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Mas porque cada uma usa uma técnica diferente, as cores são diferentes, então cada um segue o que achar melhor pra você, né? Então, quem quiser usar as meninas, eu vou ficar feliz. Então, a maquiagem de hoje vai ser em tons de champanhe, douradinho, marronzinho, mais básica, mais neutra. E assim eu vou aumentando os ritmos, tá? E essa maquiagem também é especial pra uma fofa, que se chama Isa Ranieri. Ela pediu pra eu fazer... Porque ela... Fazer aniversário domingo, ela queria fazer uma maquiagem neutra, mais chique, né? Então eu resolvi fazer pra vocês. É, gente, o esmalte que eu tô, eu acho que é o Estreya, da Colorama. Eu acho, tá? Aí eu fiz essa diferentezinha. Acho que a luz... Nossa, fiquei branca igual o Fantasma. A luz tá um pouquinho estourando, mas... Tá? Eu espero que a lâmpada dali não apague, porque ela gosta de apagar. Então, vambora. É, eu tô com essa base aqui da Avon, que é a Renew. É a Age Transforming Foundation. Ela, que eu tô querendo usar ela pra acabar, é a minha cor. É a beige creme. Já apareceu em vários vídeos meus, de tutoriais. Tá? Tô querendo acabar com ela, porque eu não gosto do efeito que ela dá, que é o efeito luminoso. Não gosto. Então, ela é super boa, cobre tudo, tá? Pra quem gosta de base com efeito luminoso, vai amar. E eu tô de pó. É, da Color Trend. Beige médio. Hoje eu tô toda de Avon. Nem passei corretivo. Corretivo. Mas, tá bom, né? Tá bom, né? Eu tô com um pouquinho de sombra. É... Mas não tem problema, não vai atrapalhar, porque... As cores que a gente vai usar é o mesmo padrão de cores, tá? Então, tá bom, bora. Tá bom, bora. Bora que muita coisa pra fazer. Vem que a gente conversa, né? Porque é muito tempo que eu não converso com minhas amigas e meus amigos. Vocês me abandonam. Eu tô de olho em vocês, tá? Só pra lembrar que eu tô de olho em vocês, tá? Tô de olho em vocês. Eu tenho uma câmera que eu vou gerar vocês 48 horas por dia. Vocês pensam que me engana, né? Vocês só me pensam. Só pensam que me enganam. Ó, eu vou passar esse corretivo aqui. Esse aqui é o em bastão da P&W. Nem sei qual é a cor, mas... Pra ajudar um pouquinho a fixar a nossa... Nossa sombra. É muito bom, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Mesmo. Ó. Vou espalhar com o dedo. Vou espalhar aqui em cima também. Aqui fora. Ó, aqui dentro. Ele fica super sequinho. Esse negócio de fazer maquiagem com o cabelo assim não dá certo, né? Ainda mais eu que vocês reclamam. Vocês são chatos. Deixa eu botar pra trás. Então, meus amores. Eu vou usar esse pincelzinho assim, caro. Lá de fora. Nem falo pra vocês onde vende, porque vocês não vão achar. Tá? Muito caro. Muito caro mesmo, tá? De esponjinha. E eu vou usar primeiro essa cor aqui, ó. Essa aqui. Opa, sumi. É uma amarelinha com fundo dourado. A gente vai aplicar ela no começo da pálcubra móvel. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó. Ó, a gente vai aplicar ela aqui assim. Olha no comecinho. Tá vendo? Ó, tem um fundinho amarelinho. Tá bem clarinho. Tá? Depois que a gente faz isso aí, a gente vai fazer na outra também. Vocês estão me vendo? Ai, gente. Vocês estão tão quietos. Vocês não conversam mais. Não contam mais os segredos de vocês. Eu não sei de mais nada. Tem que ficar adivinhando. Eu não tenho bola de cristão, não. Tá? Não tenho bola de cristão, não. Tá? Só pra lembrar. Que eu não tenho bola de cristão. Tá vendo? E final de ano, hein, gente? Como eu amo. Como eu amo festa de fim de ano. Gente, eu amo. Ó, a gente intensificou mais um pouquinho no começo. Gente, eu amo. Sério, como eu gosto. Nem peguei meu cotonete. Nem peguei, né? Então, eu botei esse de lado. Então, a gente vai pegar um dourado mais... Agora, esse aqui, ó. Tem um pouco mais de dourado. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uns aqui que tem... Não sei se não, né? Bem douradinho, assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui do canto. Esse aqui, tá vendo? Ele é mais cintilantezinho do que aquele primeiro que a gente passou. Tá bom? Então, vambora. Então, a gente vai começar do meio pra lá. Tá vendo? Vou tirar um pouquinho daqui, ó. Porque senão vocês não vão conseguir ver, não. Eu amo festa de fim de ano. Você não tem noção. Eu amo, gente. Sério. Tá vendo? Que bonito, né? Acabou. Acabou a maquiagem. Vou fazer mais. Vambora. Vamos parar de brincadeira, né? Essa pessoa agora... Fiquei séria. Não vou falar mais nada. Deixa vocês falarem. Então, amores. Aplicamos esse douradinho, mas ele é menos... Ele tem menos brilho que o outro. Então, a gente vai pegar aquela mesma cor. Vamos acrescentar aqui, ó. Mais no começo. Opa. 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 Tudo caindo aqui. Opa. Vai aquela iluminada, sabe? Opa. Ponto corretivo, gente. Na pálpebra aqui, ele dá super para esfumar. Então, ó. Agora, a gente vai ver com os marrons. Pra vocês verem melhor. Então, a gente vai começar com os marrons. Ó. Vou usar essa paleta aqui da... Da NS Star. Olha que linda. Essa aqui é a Pink Dream. Tá vendo? Usa o marrom bafônico que tem aqui. E a pessoa não consegue abrir a paleta, né? Abrir. Olha as cores lindas que tem aqui, gente. Para tudo. Tem... São três cintilantes e uma mate. Olha esse marronzinho que lindo. Então... Agora ficou escoço demais, né? Pegar um pincel aqui. Mesmo pincel de esponjinha. A gente vai pegar essa cor aqui, ó. Que é o marronzinho mate. Só pra gente... Fazer um contrabalançozinho aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Um pouquinho mais. Ó. A gente vai jogar aqui, ó. No canto. E a boca aberta, hein? Eu sei que você abre a boca. Tá vendo? Na metade da pálpebra. Tá vendo? Uma coisinha de nada. Porque depois a gente vai vir com outra marrom mais escura. Então, ó. Tá vendo? Vocês tão vendo? Gilberto Gil, gente. No Jô. Amo. Feito isso, a gente vai, ó. Dar uma esfumadinha. Ora, procura o pincel de esfumar que ele sempre some, né? Tem a pessoa que tem magia, então, né? Vou usar esse aqui. Esse pincel de sombra da Avon. Ele é muito bom pra esfumar. Então, a gente, ó. Vai dar só uma esfumadinha assim, ó. Só pra juntar um pouco as cores. Agora, a gente vai pegar um pincel assim e vamos pegar esse marrom aqui, que é o marrom mais escuro, que é o marrom cintilante. E a gente vai fazer uma bagunça agora. Ele é bem pigmentado. Então, a gente vai, ó. Pegar aqui e vai fazer. Ó. Vai fazer, ó. Um bico aqui assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fazer aqui, ó. Um bico aqui, ó. Aí a gente vem, ó. Fazer aquele bico. Que a gente vai fazer um concavinho ali, né? Agora a gente vai esfumar. Esse aqui é o... W906. Da magrana. Cara, né? Esse pincel. A gente vai esfumar, ó. A gente vai trazer pra dentro. E aqui, ó. A gente vai trazer pra dentro e pra fora. Que a gente depois dá uma... Com o próprio dedo também, ó. Ué, cadê a pô? Sumiu, né? Tá vendo? O ruim é que ele some. A gente vai pegar outro marrom aqui. Ó. Adicionar um pouquinho mais de brilho aqui, ó. Cês tão vendo? Cês tão vendo? Bem... Esfumar bastante o conca. É muito... Gente, sério, na maquiagem esfumar, tá? Então, ó. Aqui sobe um pouquinho. Não tem problema. Deixa eu limpar a minha mão. Minha mão já tá toda suja já. Não tem problema. Não, não. Aqui, gente. Tu vai dar uma limpada? Nem sim. Esse aqui é lençol umedecido, tá, gente? Tá, gente? Tá, mano. Agora a gente vai vir com o chocante. Ó. Acho que vai dar aquela esfumadinha. Tô vendo mais escuro um pouco. Quase preto. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Ficou assim, tá? Douradinha aqui no canto. Marrom mais médio. Marrom mais escuro. E esse marrom aqui quase preto aqui em cima. Tá vendo? Ficou bem bonito. Agora, gente. Agora, povo. Vou colocar... O oficial da Mary Clay não tá aqui, não. Mary Sclades. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. De... Corretivo. A gente vai jogar uma asa de borboleta aqui em cima. Vou pegar essa cor aqui, ó. É um pratazinho. Tá? É um branco com fundo prata. Mas quem não quiser colocar, não precisa colocar não, tá? Eu vou colocar só pra dar uma... Uma entradinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu já jogo aqui no cantinho interno. Ó. Tá jogando. Não tô nem... Eu gosto de brilho. Não sai, gente. O negócio aqui... O negócio não sai. Deixa eu ver se eu consigo pegar com o pincel aqui. Vou tirar de perto. A pessoa não sabe mexer no zoom da câmera, né? Ai, meu pai. Acho que esse pincel aqui vai lá dentro. Oi, peguei demais. Descobri um pincel, gente. Olha. Então, ó. A gente vai aplicar um pouquinho aqui, ó. Olha a cagada que eu fiz. Falei, meu amor feio. Desculpa, tá? Desculpa, tá? Ai, linda essa asa de borboleta. Vocês tão vendo? Ó. Como é que ficou? Bagunça que eu fiz aqui, ó. Pode jogar, gente. Não tem problema. Aqui tá faltando um pouquinho mais de dourado. Ai, ai, hein. Vocês tão quietas demais, hein. Eu que tenho que falar. Vocês não falam nada. Eu tenho que adivinhar. Que vocês não falam nada. Vocês estão bem? Eu nem sei. Então, aqui, ó. Vou ver esse amarelinho aqui, né? Dá pra não contrabalancear cor. Aqui, a gente vem com esse aqui de novo. Gente. Gente. Vocês tão vendo? Ficou assim, tá? Então... A gente vai fazer um delineado agora. Vou dar mais uma esfumadinha, né? Então, ó. Vem trazendo pra dentro. Esfuma e traz pra dentro. Ai, ai. Cansei. Vou pegar um chanfradinho assim. E a gente vai pegar o douradinho e vai passar embaixo, tá? Porque a gente é chique. A gente pode passar embaixo. Ó. Baixo aqui na linha d'água. Ó. Vem, mano. Ai, ai. Deixa eu passar logo o lápis. Cadê? O lápis que sumiu daqui. Achei. Achei. Será que essa cacada que a gente fez aqui, ó? Ó. Ó. Lápis preto. Lápis preto. Tá vendo? É só eu que falo. Silêncio. Toma conta de tudo, né? O delineador eu vou usar esse aqui da Vivai. Ele é bem fininho. É bem legal. Olha isso, gente. É muito fino. Muito fino. E agora é a hora do silêncio, né? Vou fazer só um contornozinho. Porque eu não quero esse delineador muito grosso. Tá vendo? É bem fininho mesmo. Não vou fazer puxadinho. Só um contorno. Só um contorno. Só um contorno mesmo. Aqui é de mais chique. Mais chique. Mais básica. Aqui é que complica. Traz até aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Pronto. 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 Tá mal loga a pele, né? Foi, né? Ai, gente. Passar iluminador. Passar iluminador. Passar iluminador. Aqui no nariz. Aqui embaixo, em cima das massas. Aqui também. Iluminador, tá vambora. Gente, cuidado, tá? Cuidado, não é do iluminador. Pra não pesar. Vou iluminar a sobrancelha também. Pessoal aqui, né? Deixa eu pegar um... Esse é o fofo. Vou pegar esse aqui. Vou pegar essa primeira aqui, ó. E a gente começa, ó. Começo. Começa do começo, tá? Tá vendo? Que bonito que fica. Então, agora já secou. Como é que é o nome disso? Delineador. Curvex. Nem precisava, né? Porque já tô com um pouquinho de rímel, ó. Vou pegar um rímel aqui. Tá acabando, gente. 28. Eu não vou passar muito, não. Porque eu já tava com rímel. Talvez vocês capricham aí. Ó, tá vendo? Eu já tava com rímel. Então... Pronto. Ai, murchei aqui. 29. Eu vou passar o botão. Daqui a pouco ela vai parar. Eu corro. Vamos usar o Barbie. Eu peguei o primeiro que foi na minha frente. Esse é o 14 da Vinci. Oi! 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 Nem é forte, né? Nem é forte. Tá me assustando bem. Gente, foi isso. Nossa, também tá bem... É meu pai. Dá uma amenizada aí, né? Agora fica mais Barbie. Gente, foi isso, tá? Um beijo. Tchau.